A 13ª EDP autou em flagrante um homem de 31 anos, conhecido como galego, por ter atentado contra a vida do próprio irmão, de 37, fato ocorrido na região de Sobradim II. Após as agressões, a vítima foi ao Hospital Regional de Sobradim, onde foram acionados os policiais militares do 13º BPM. Os militares, de forma rápida, saíram à procura do agressor que, na residência, empreendeu fuga subindo pelos telhados da vizinhança. O infrator foi preso escondido debaixo de um veículo na garagem de uma residência vizinha. Foi trazido a essa delegacia, onde não soube explicar os motivos da agressão. Foi autuado em flagrante. Se condenado, poderá pegar aproximadamente de 6 a 20 anos de refusão. A faca utilizada no crime não foi localizada. Destaca-se ainda que o infrator galego possuía já diversas passagens pela polícia, sendo 6 por Maria da Penha, 1 por estupro devulnerável, 2 por roubo, 1 por receptação, 1 por furto e ainda passagens por infrações mais brandas, como ameaça e injúria. Agora permanecerá preso à disposição da justiça, sendo submetido, então, à audiência de custódia. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho